Cirurgia, lipoescultura Ultra HD, associado com tecnologias e remodelamento costal. Fizemos uma lipoaspiração completa na região lateral do dorso, nos braços, bilateralmente, na parte lateral da coxa, bilateral e na parte interna que incomodava. Pegamos toda essa gordura, trabalhamos ela e fizemos a enxertia na região lateral do glúteo, na depressão trocanteriana, bilateralmente, melhorando esse aspecto, deixando ele no aspecto de coração invertido nessa porção e ela tinha duas depressões que ficava bem funda, bem marcada nessa região anterior, aqui, então a gente soltou, fizemos a técnica da subincisão, soltamos 100% e preenchemos também superficialmente com gordura. Fizemos o X-Spine Fat, que é a colocação de gordura no músculo eretor da espinha lombar, podem ver que tem essa linha de marcação deixando essa região com o melhor aspecto, mais torneada, mais elegante, mais atlética nessa região e fizemos a complementação com o remodelamento costal, 12ª, 11ª e a 10ª costela bilateralmente, para melhorar esse ângulo, a relação cintura-quadril, então podem ver que aqui está acima, ela vai usar o corset, isso aqui consegue ainda melhorar bastante, isso aqui vai ficar bem mais fundo, melhorando essa relação, a cintura ficar bem mais para dentro nessa região. Então esse é um aspecto de uma liposcultura ultra HD, associada com tecnologias e remodelamento costal.